O novo portal da agência Angola Press, Angop, já disponível para os internautas, dignifica os 45 anos da empresa, afirmou nesta terça-feira o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Lomem. No ato formal de lançamento da página, o governante disse que este instrumento é o reflexo da missão de informar com pluralidade e verdade. O novo portal, uma ferramenta que vem dignificar os 45 anos de existência desta agência, é o reflexo do compromisso que temos de continuar a informar com pluralidade, de informar com verdade. Esse é o compromisso que assumimos e, enquanto representantes do Executivo, tudo continuaremos a fazer para que o nosso país continue a melhorar nos seus índices de qualidade dos serviços da comunicação social. Segundo o ministro, com este passo, Angop abraçou o desafio da modernização e está a concretizá-lo. E a Angop abraçou o desafio e, dentro das metas, dentro dos marcos que se comprometeu, está a realizar. É este sinal positivo que precisamos destacar do empenho do Conselho de Administração e de todos os quadros desta empresa. Manuel Homem anunciou que tudo está a ser feito para o país continuar a melhorar no domínio da prestação de serviços da comunicação social, desafio que passa também pela formação de quadros. Porque entendemos que só com formação é que iremos melhorar a qualidade daquilo que fazemos. E este é o nosso compromisso que continuaremos a perseguir, certamente com o apoio deste Conselho de Administração em particular. Queremos reforçar ainda o compromisso de estar atento com os recursos humanos. Este é o nosso compromisso de continuar a prestar atenção à melhoria das condições de trabalho, das condições sociais, no quadro da nossa responsabilidade política. E neste sentido, várias ações estão a ser orientadas aos diferentes órgãos, às diferentes empresas, que visam atender o quadro social das nossas empresas, apesar deste momento excepcional em que vivemos. É a nossa preocupação porque, se não tivermos recursos humanos saudáveis, com qualidade, não atingiremos as metas que nos preconizamos. Lançado no quadro do 45º aniversário da Angop, assinalado a 30 de outubro, o portal oferece serviços diferenciados e uma maior interação com os utilizadores da única agência noticiosa do país. Entre os novos serviços da agência, destaca-se a possibilidade de transmissão indireta de conteúdos multimídia via streaming. Além dos conteúdos jornalísticos, o novo portal permite aos usuários um acompanhamento mais detalhado das informações do tempo e do câmbio da moeda. Permite ainda que o internauta siga em tempo real informações completas sobre os mercados financeiros mundiais, em particular do preço do barril de petróleo. A empresa foi criada em julho de 1975 sob a designação da Agência Nacional Angala Press, ANAP. Nessa altura, os seus trabalhos eram distribuídos sob a forma de boletim. Em outubro do mesmo ano, a Angop adota a sua atual e definitiva denominação, Agência Angola Press, sob proposta do então Presidente da República, António Agostinho Neto, e lança no dia 30 do mesmo mês o primeiro despacho com a nova sigla.